Todos que têm sede Imergir o seu coração A dor e a tristeza Lavadas serão Nas rodas do amor de Deus Profundas no coração Cantamos Vem, Senhor Jesus Vem, Senhor Jesus Vem, Senhor Jesus Vem, Senhor Todos que têm sede Os que fracos são Venham, Senhor Imergir o seu coração A dor e a tristeza Lavadas serão Nas rodas do amor de Deus Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Jesus Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor